O filho estava transtornado, com um diabo no corpo. Pra você ter uma ideia, mandou abrir o caixão pra se despedir da mãe. Numa cena de cinema, de novela. Por isso que eu demorei, né? Não ia perder um lance desses. O que foi? Você tem certeza do nome desse médico? Não será outro, César? Ele trabalha no mesmo hospital onde eu trabalho. Ele é o máximo, Helena.